A Europa num minuto. Centro de Informação Europe Direto dos Açores. Começou no início deste mês a presidência austríaca do Conselho da União Europeia com o lema Uma Europa que Protege e com um programa que coloca a tónica nas questões do asilo e da migração, na proteção das fronteiras externas, na luta contra a radicalização, o terrorismo e a criminalidade organizada, na segurança digital e na defesa dos valores europeus. Desde a sua adesão à União Europeia em 1995, esta é a terceira vez que a Áustria exerce a presidência do Conselho da UE, depois de o ter feito em 1998 e 2006. A presidência do Conselho é exercida em regime rotativo pelos Estados-membros por períodos de seis meses. Durante cada semestre, a presidência dirige as reuniões a todos os níveis no Conselho, contribuindo assim para garantir a continuidade dos trabalhos da União Europeia. Os Estados-membros que exercem a presidência trabalham em estreita cooperação em grupos de três, chamados trios. O trio atual é constituído pelas presidências da Estónia, da Bulgária e da Áustria.